Fiz. 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 A CIDADE NO BRASIL Vou te levar pro berco do perco, sai da hora escapar Vai levar pro perco, sai da hora escapar Vai levar a sarrata, vai levar a sarrata Em cima de você vai Vai, 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 vai Vai, vai na sarrada, pere, vai Vai, vai na sarrada, pere, vai Cê tá em cima da piopa 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 Vou te levar pro tempo, não perco Cê tá em cima da piopa E se você passar por 25 em pé Vem com a fiança, rana pereca 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 E se você passar, o FB te pega Vem, novinha, novinha, novinha